Pensando onde? No coração. O coração tem uma função racional, mas também tem uma função volitiva, de vontade, de obedecer, de desobedecer. 2 Coríntios 9, 7. Quem achou, pode ler, por favor. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 8. Mas também tem um aspecto sentimental, um aspecto afetivo. Salmo 4, 7. Olha aí. Puseste no coração o quê? Alegria. Então, no coração também, nós sentimos alegria, tristeza, nós temos aí a variedade de sentimentos. E essa palavra é tão forte, ela é tão, envolve um aspecto tão complexo do ser humano, que Provérbios 4, 23 vai falar o quê lá? Quem achou, pode ler. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você tiver que guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só, sobre tudo que você tiver que guardar, que você tiver que proteger, proteja. Guarde o seu coração, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. É do seu interior que você raciocina, é do seu interior que você pensa, que você decide alguma coisa, que você sente, etc, etc, etc. E aí tem um aspecto muito interessante do coração também, que está lá em Jeremias 17, 9 e 10. O nosso coração é insondável para nós mesmos. Olha só que interessante, Jeremias 17, 9 e 10. Quem achou, pode ler. Beleza, pode parar só um pouquinho. Olha só, o coração é o quê? Enganoso, desesperadamente corrupto. Aí Jeremias faz uma pergunta retórica, né? Quem o conhecerá? O nosso coração, por causa do pecado, ele tomou a atenção tão esquisita, que nós não conseguimos compreender quem nós somos, olhando para dentro de nós mesmos. A gente não consegue. Quanto mais conhecer o coração do próximo, quanto mais conhecer o coração do outro. As motivações, os desejos, os pensamentos, os sentimentos de outra pessoa. Para nós, é como se tivesse um véu nos nossos olhos, que a gente não consegue compreender direito o que acontece no nosso coração. Ele é corrupto, ele nos engana. E aí continua, Jeremias 17. Então, olha só, é Deus quem olha o nosso coração. É Ele quem tem o conhecimento completo, exaustivo, a respeito de quem nós somos no nosso ser, no ser do nosso ser. Ele que vê o nosso coração. E aí também, obviamente, Marcos 7, 20 e 23, diz lá que, no coração, é a sede do pecado. O pecado está ali. É ali que Ele trabalha. Olha só, Marcos 7, 20 e 23. E dizia, que sai do homem, e isso é o futuro da vida. Porque de dentro, do coração dos homens, é o que consomega os nossos índios, a constituição, o surco, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o do, a lacívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses vales, vem de dentro, e companhia, a loucura. Olha só que interessante, já dando spoiler aqui para a aula. O nosso problema não está fora da gente. O nosso problema está onde? Está dentro da gente. É do coração que procedem os pecados. Então, olha só a complexidade que cada um de nós aqui somos. Cada um de nós aqui possui motivações, possui desejos, possui sentimentos arrasoados, altamente complexos, variados, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos sondar os nossos próprios corações. Nós precisamos de uma ajuda. De quem? Hebreus 4, 12. O que está escrito lá? Hebreus 4, 12. Olha só a ajuda que nós temos. A Palavra de Deus, ela consegue, ela é tão penetrante, ela é tão importante, que ela consegue penetrar no fundo do nosso coração. E aí, tem um aspecto de exagero aqui, né, na argumentação aqui do autor de Hebreus, que ele penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que ele está falando? Ele vai lá no nosso profundo, no profundo do nosso ser mesmo, lá no centro, no ponto focal ali do nosso ser, do nosso coração. E o que a Palavra de Deus faz? Ela discerne os pensamentos e propósitos do quê? Do coração. Então, para a gente entender quem nós somos, a gente precisa se voltar para a Palavra de Deus. É ela que vai mostrar para a gente o que é que está no nosso coração. A gente precisa da luz da Palavra de Deus para iluminar os cantos, os corredores escuros do nosso coração, onde a gente tem ali várias motivações, vários desejos, vários sentimentos, vários pensamentos. Então, com esse pano de fundo aí, a respeito dessa complexidade de quem nós somos, do nosso coração, é que a gente vai abrir lá no texto de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Então, hoje a gente vai ver qual é a origem dos conflitos. Por que que no nosso casamento nós discutimos, por que a gente briga, por que que existe desentendimento? A culpa é de quem? A culpa é do marido? A culpa é da esposa? A culpa é da pandemia? Por que que a gente briga, por que que a gente tem conflito no casamento? E, gente, esse texto de Tiago aqui, ele vai fornecer para a gente, assim, uma anatomia do conflito. É impressionante. Os livros de aconselhamento que trazem desse texto aqui são, assim, sensacionais. E o livro que eu apresentei, se você não estava aqui no início, são os conflitos do lar e as escolhas do participador, é excelente também para mostrar essa questão. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai seguir o texto aí, pegando algumas palavrinhas chaves que o Tiago fala, ok? Então, eu vou começar a ler aqui o texto. Tiago, capítulo 4, a gente vai ler o verso 1 a 10. Diz assim. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Combiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e Ele o tirará de nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo doido, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos lá? Pai, sábios, nós te louvamos, Deus. Que eu não paguei, que eu não paguei, que eu não paguei, que eu não paguei, que eu não paguei ali. Obrigado, Pai, para os irmãos. Obrigado pela cena. E obrigado por esse momento aqui que nós vamos debruçar mais uma vez a Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco. Que a Tua Palavra te fale, que o Senhor tenere em nosso coração. Jogue luz ali, nos cantos mais escuros do nosso coração. E que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Jesus, amém. Amém. Bom, esse Tiago aqui, ele é o meu irmão do Senhor Jesus. Ele era pastor da igreja de Jerusalém. Pastor da igreja do Presbiteriano de Jerusalém. Não, não era presbiteriano. Bom, era presbiteriano, né? E ele era o grande líder da igreja. E é muito provável que ele tenha escrito essa carta aqui para os judeus cristãos, que haviam fugido de Jerusalém por causa da perseguição que começou com a morte de quem? Quem lembra? Estêvão. Exatamente, né? Porque lá no início da carta, o Tiago escreve assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos ao povo de Deus que se encontram na dispersão. Que foram dispersos. E aí o texto de Atos, capítulo 8, verso 1, diz que depois da morte de Estêvão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E aí na leitura dessa carta, a gente percebe claramente que havia o quê? Conflitos naquela igreja, conflitos naquela comunidade. O povo era impaciente diante da tribulação, diante das provações. Havia discriminação entre os pobres, contra os pobres, aliás. Alguns disputavam sobre quem iria ocupar a função de mestre, outros murmuravam e falavam mal uns dos outros. Não mal de grego, né? Falavam, né? Prova da Eral. E aí, o Tiago, pensando então nesses conflitos que existiam ali na igreja, ele começa a explicar. Por que vocês estão em guerras? Por que vocês estão brigando? Por que tem esses conflitos dentro aí da igreja, entre vocês? Aí ele fala no verso 1. De onde procedem guerras e condenas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que imilitam na vossa cara? Aí ele faz uma, na verdade, ele faz uma afirmação por meio de uma pergunta retórica, né? Aquela pergunta que a resposta é óbvia. Ele fala o quê? Que as guerras e os conflitos que existem ali naquela igreja são por causa do quê? Dos prazeres ou paixões também que guerreiam na nossa cara. Vamos parar aqui, tem muito conteúdo aqui já, nessa partezinha. Ele usa a palavra aí, prazeres. E essa palavra é muito interessante, porque indica a alegria causada pela satisfação de um desejo pecaminoso ou de um desejo que se tornou pecaminoso porque ele assumiu uma posição central, uma posição de destaque no coração. Certo? Então isso é que essa palavra indica. Esse prazeres, a alegria causada pela satisfação de um desejo pecaminoso. Olha só que interessante. Os conflitos começam quando? Com um... Aí eu coloquei aqui. Com um desejo. É quando você quer alguma coisa. Eu quero alguma coisa. E quais desejos são esses? Bom, e muitos? No caso da carta aqui, a gente percebe que alguns desejaram riqueza a ponto de não pagarem os trabalhadores. O sujeito desejava riqueza e não pagava o salário dos trabalhadores. Outros desejavam mais tranquilidade. Por isso eles eram impacientes nas populações. Outros desejavam reconhecimento dos ricos. Reconhecimento dos poderosos. E aí desprezavam quem era pobre. Outros desejavam ser mestres. Só que parece que eles se tornaram o quê? Orgulhosos. Alguns desejos são pecaminosos em si mesmos. Por exemplo, o desejo de convivência. Ou o desejo... Ou a luxúria. Só que muitos desejos, e aí está o problema, muitos desejos não são errados em si mesmos. Por exemplo, é perfeitamente legítimo você desejar descanso depois do dia de trabalho. É legítimo você desejar ter intimidade com o seu cônjuge. É legítimo você desejar que a sua casa esteja arrumada. Mas o que acontece quando esses desejos não são satisfeitos? E aí que está o problema. Por quê? Porque desejos não satisfeitos têm o grande potencial de penetrarem fundo no nosso coração. De tal modo que isso começa a controlar a sua vida. Começa a controlar a nossa vida. E aí a gente começa a achar que nós só nos sentiremos felizes e realizados quando esse desejo for satisfeito. E enquanto ele não for satisfeito, você vai ficar sentindo pena de si mesmo. Você vai ficar amargurado com o seu corpo. E se isso não for resolvido publicamente, pode levar a uma crise séria no casamento. Uma crise profunda. O seu desejo de descanso, por exemplo, ele pode levar você a negligenciar as suas tarefas, as suas responsabilidades em casa. E aí, enquanto o seu cônjuge pedir alguma coisa, ele vai tocar uma lâmpada, ou, sei lá, os seus filhos estão correndo de um lado para o outro, fazendo bagunça, gritando e tudo tal. O que vai acontecer com você? Você vai ficar irado. Porque eles estão atrapalhando você conquistar o que você quer. Conquistar o seu desejo. E aí você vai falar o seguinte. Eu trabalhei o dia todo. Será que eu não mereço um minuto de paz? Um minuto de descanso? Um minuto de sossego quando eu chego em casa? Aí o que o outro vai falar? Eu também estou cansado. E aí o que acontece? Conflito. Então veja, conflitos começam com o quê? Com um desejo. Que pode ser um desejo pecaminoso em si mesmo, mas que não necessariamente seja um desejo pecaminoso em si mesmo. E aí já que vai além. Ele fala que existe um exército de desejos que estão em quê? Em guerra. Ele fala que esses prazeres militam. Militam. E essa palavra aí, militam, é uma palavra de Jesus militar mesmo. É guerrear. É luta. É bagunça. É espada. É tiro. É bomba. Porrada. Os prazeres engajam-se numa guerra como se fossem soldados ali no nosso coração. E é muito interessante que o apóstolo Pedro fala um semelhante. Primeiro Pedro 2.11 fala assim, ó. Amados, exóticos como peregrinos e forasteiros que sois, avisar besterges das paixões, mesma palavra, paixões carnais, prazeres carnais, que fazem guerra contra a alma. Contra nós mesmos. Se o nosso coração não estiver descansado, não estiver satisfeito em Deus, nós vamos querer descansar. Nós vamos querer satisfazer algum ou alguns dos inúmeros desejos que estão no nosso coração. Por exemplo, desejo por liberdade, desejo por autonomia, desejo por poder, por paz, por intimidade, por respeito, por admiração, desejo por controle, por ordem, desejo por bens materiais, desejo por descanso. É um monte de coisa que o nosso coração deseja, um monte de coisa que o nosso coração quer trocar com Deus ali. E se Deus não estiver no trono do nosso coração, esses desejos vão começar a guerrear, tentando ocupar o lugar vazio ali do trono de Deus, tentando controlar a nossa alma, tentando nos escravizar, tentando ter o domínio do nosso coração. Vocês estão entendendo? Ok. E aí, Tiago fala mais o seguinte, militam na nossa carne. E a palavra carne aí refere-se à nossa natureza pecaminosa, não é carne no sentido físico, mas tem a ver com a nossa inclinação pecaminosa, a inclinação pecaminosa do nosso coração. Então, são desejos pecaminosos que se tornaram pecaminosos. Por quê? Porque o coração começou a desejar algo além de Deus. O coração, ao invés de estar orientado para Deus, ele se unilou para outra coisa. E aí, ele vai começar a desejar essa ou essas coisas. Então, olha que interessante, gente. Quando ocorre algum conflito no casamento, a nossa tendência é fazer o quê? É focar naquilo que o outro fez errado. Ou é no que ele deveria fazer para consertar o que está errado. Só o outro que tem que estar errado. O nosso primeiro impulso é culpar as pessoas. É culpar as circunstâncias. Não foi o que ela falou que me deixou com raiva. Foi o que ele fez, ou o que ele não fez, que deveria ter feito, ou que não deveria ter feito. Ah, foi um dia cansadinho do trabalho. Foi pandemia. A gente aponta para algo fora da gente. E isso está desde o início, desde a queda, no momento que Adão pecou. Deus pergunta para ele, o que você fez? O que ele faz? Foi a mulher. O Senhor me deu. O Senhor me deu. Aí, eu pergunto para a mulher. Mulher, o que você fez? O que você fez? Gente, transferência de forma, transferência de responsabilidade. Só que a resposta bíblica é interessante, ela inverte esse pensamento. Tiago está falando que a origem do conflito não está algo fora da gente. está algo dentro da gente. Os conflitos sempre começam com um desejo, que pode ser pecaminoso em si mesmo, ou não. Mas como é que isso acontece? Como é que esse conflito que está dentro do meu coração pode me levar a brigar com a minha esposa, a discutir com a minha esposa? E aí, nos versos 2 e 3, ele começa a explicar isso aí. Como é que essa decadência, essa decadência, tá? Isso aqui, um trabalho assim, é para tentar mostrar mesmo essa decadência. Começa com o desejo e vai para o outro ponto. Depois segue, 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 vai descer assim, até virar uma coisa muito ruim. E aí, aqui parece que tem, então, uma progressão do desejo. Aí ele fala assim, no verso 2, cobisais, cobisais, e nada tem isso. E aí, por essa palavrinha aí, cobisais, ele está falando que esses desejos do coração se tornaram muito fortes. Ou seja, nós colocamos um valor muito grande, colocamos um peso muito grande para esse desejo. Ele foi entesourado, ele se tornou o nosso bem, mais precioso. Ele se tornou algo central na nossa vida. Ou seja, o desejo não é mais algo que você quer que seja satisfeito. O desejo se tornou o quê? Uma exigência. Não é algo que simplesmente você quer, mas você fala assim, eu preciso disso aqui. Eu mereço isso daqui. Certo? Você começa a enxergar o seu desejo, então, como uma necessidade. ou como algo que você merece. E aí, o Paul Tripp, no livro Instrumentos nas mãos do Redentor, fantástico também, me fala o seguinte, nossa... Não, mentira, eu vou citar depois. Vou citar depois. Então, olha só, o desejo se torna uma exigência. Como é que isso acontece, né? No dia a dia. Eu tenho muitos problemas. Então, eu vou confessar no pecado. Às vezes, o dia foi muito cansativo. E eu não sei você, mas esse negócio de home office é muito ruim. Para algum lado, alguns acham bom. Para mim, não tem. Quando eu estou a essas duas palavras, home e office, é um negócio desandor. Tem que ficar separado. Home é uma coisa, a office é outra. E aí, que dia por dia, está muito cansativo. E, às vezes, eu chego em casa, às vezes, eu estou lá em casa, de tanto fazer coisa, e aí eu penso assim, nossa... Imagino que eu saí de casa. Nossa, eu só queria chegar em casa, tomar um banho, me vestir, deitar no sofá. É assim. É isso que eu quero. Mas, sabe de uma coisa? Aí começa a progressão. Eu trabalhei tanto. Eu aguentei tanto estresse. que eu mereço isso. Eu não posso pensar mais em nada. Eu não quero pensar mais em nada. Eu não quero fazer mais nada. Eu mereço isso. É isso que vai me fazer feliz. Olha só. Muitas vezes, o nosso problema não é exatamente o que a gente quer. Muitas vezes, o nosso problema é o quanto nós queremos aquilo dali. Deve entender? É o quanto que nós valorizamos aquele negócio. Negócio que a gente quer demais aqui. E aí, quanto mais eu fico pensando que eu tenho, sei lá, direito ao descanso, quanto mais eu fico pensando nisso, mais eu vou me convencendo de que eu não posso ser feliz ou eu não posso ser seguro sem obter aquele negócio. Sem obter descanso. Mesmo que o desejo por descanso seja legítimo. Ele não é essencialmente errado. Só que Ele se tornou tão poderoso no meu coração que Ele começa a controlar que Ele começa a controlar os meus pensamentos. Ele começa a controlar os meus sentimentos. Ele começa a controlar o meu coração. Gente, isso aqui é muito dinâmico. Isso aqui é muito rápido. Certo? E assim, em termos bíblicos, e aí eu quero que você responda, em termos bíblicos, tudo aquilo que controla os meus pensamentos, que controla os meus sentimentos, que controla os meus comportamentos, se não for Deus, o que é isso? é um ídolo. É um ídolo. Em termos bíblicos, é isso. Além de Deus, qualquer outra coisa que controle o seu coração e lembra da complexidade do coração, qualquer outra coisa que controle o seu coração, que motive você, que faz com que a sua felicidade esteja naquele negócio ali, isso é um ídolo. isso é um falso Deus. Você está tentando encontrar satisfação em algo que é, o que ele quiser já falar, é vaidade, é o vento, é fumaça, você não consegue segurar. E o ídolo tem um controle tão poderoso, tão forte no nosso coração, que Tiago fala que nós passamos por cima de tudo e de todos para conseguir o que a gente quer. Ele fala, matais e invejais e nada podeis obter. Vocês vivem a lutar, vocês vivem a fazer guerra. Olha que coisa mais sinistra, olha como que isso deturba, perverte o nosso chamado no casamento. Ao invés da gente servir o nosso cônjuge, a gente exige que ele nos sirva. E aí, quando o nosso cônjuge não satisfaz o nosso desejo, nós o matamos com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso silêncio. E aí a gente começa a se encher de inveja, de ciúme, de zelo ali pela coisa que a gente está desejando, a gente fica com raiva, com ira, com amargura, etc, etc, etc. Isso é terrível. Por quê? Começou com um desejo desordenado que virou uma exigência. E aí, olha só o que o Tiago fala. Ele diz que nós não conseguimos satisfazer esses desejos por quê? Porque nós não pedimos. Pedimos aqui, obviamente, está implícito aqui a Deus. Nós não pedimos a Deus o que a gente quer. E olha só o caráter idólatra aqui. A gente não pede a Deus. Deus é excluído dessa dinâmica. Deus é excluído dessa dinâmica ali. do desejo que se torna uma exigência. A gente esquece de Deus. A gente esquece que Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa alegria. A gente sacrifica o nosso relacionamento com Deus, sacrifica o nosso relacionamento com o nosso conjo para que a nossa vontade seja feita, para que o nosso reino seja estabelecido na terra. E um desejo idólatra pode nos governar de tal maneira que ele molda até a nossa oração. Olha só o que o Tiago fala no verso 3. Pedis e não recebeis por quê? Porque pedis mal. Para quê? Para esbanjades em vossos prazeres. Olha só. Mesmo quando a gente pede as coisas para Deus, nós não recebemos porque pedimos mal. Como assim pedimos mal? Olha só que deturpação da própria oração. Ao invés de a gente pedir a Deus mais santidade, a gente pede a Deus que ele satisfaça a nossa vontade. Que ele satisfaça o nosso ídolo. A gente pede coisas a Deus para que não a vontade dele seja feita em nós, mas que ele faça a nossa vontade. Que ele satisfaça o nosso desejo pecaminoso. Isso é muito louco. Isso perde completamente o nosso relacionamento com Deus. E agora sim, o Pôtrinho fala o seguinte, olha, se um determinado conjunto de desejos governa meu coração, eu não vou querer que Deus seja um Pai sábio, amoroso e soberano, que me dá o que ele sabe ser melhor. Em vez disso, vou querer um garçom divino que me entregue aquilo que coloquei do meu coração. Deus passa a ser o nosso servo. Está dando para entender como que é essa dinâmica do coração? Então, olha só, uma vez que esse desejo se tornou uma necessidade, se tornou algo central para a sua vida, para a sua felicidade, isso vai gerar o quê? Se você precisa disso, se você necessita disso para a sua felicidade, se você acha que merece esse negócio, isso vai gerar uma expectativa. Aí, agora, você não está pensando só em você mesmo. Eu quero, eu preciso. agora você exige que o outro deve fazer alguma coisa para o seu desejo ser satisfeito. Deu para entender? Agora, o negócio passou aqui dentro de mim e agora eu exijo que o outro tenha determinado comportamento para que ele satisfaça o que eu quero. Você espera que a sua vontade seja satisfeita. Você espera que o seu conje ou Deus, como o Tiago fala aqui, sejam leais ao seu ídolo. E aí você espera que as pessoas então te ajudem a conseguir o que você quer. E aí, como eu falei, esse negócio é muito dinâmico. E o que piora a situação é que essa expectativa pela reação do outro, ela não é declarada. Eu não falo para outra pessoa que ela tem que satisfazer a minha expectativa, que ela tem que ter determinada atitude, determinada ação. Quando eu chego em casa, cansado, depois que o desejo por descanso já se estabeleceu ali no meu coração, eu espero que a minha esposa e meus filhos entendam a minha situação e compram a minha vontade. Eu já espero que eles me sirvam. Eu espero que eles se prostrem ao meu ídolo. A minha esposa não tem que ficar pedindo nada para mim, não. E meus filhos tem que ficar quietos e turm logo. Ou seja, um cônjuge, eu não sei, acho que acontece só comigo, um cônjuge espera que o outro tenha determinado comportamento ou seja de determinada forma, mas isso não é declarado, isso não é conversado, isso não é dialogado. Nós simplesmente assumimos. E isso acontece por quê? Porque quanto mais próximos somos das pessoas, mais esperamos que elas nos conheçam, mais esperamos que elas atendam as nossas necessidades. Então, sem eu conversar com o meu cônjuge, eu posso simplesmente olhar para ela, para ele e pensar assim, você, acima de todas as outras pessoas, sabe que quando eu chego em casa cansado, eu preciso descansar. se você me ama de verdade, você vai me ajudar a atender a minha necessidade de descanso. E aqui está uma das grandes causas de problemas dos conflitos ali, dos relacionamentos conjugais. Geralmente, os conflitos não são porque um cônjuge realmente prejudicou o outro, mas é porque o outro falhou em satisfazer as expectativas do outro. E aí, gente, uma expectativa não satisfeita leva ao que? Decepção. Desapontamento. Ah, você não fez. Você não fez, você não teve o comportamento que eu achava, você não teve o sentimento que eu esperava que você tivesse. Você deveria ter me deixado descansar, mas você está me pedindo para trocar a lâmpada, você está me pedindo para planejar uma coisa, eu estou cansado de não pensar em nada, vocês estão fazendo bagunça. E aí, a gente fica frustrado, desapontado, quando o nosso cônjuge não é leal ao nosso ídolo. Olha só que absurdo o que acontece no nosso coração. E aí, a gente começa o quê? Começa a especular sobre a motivação, sobre os motivos da outra pessoa. Nossa, será que ele me ama mesmo? Ele quer o meu bem. E aí, a gente começa a questionar o caráter da outra pessoa, da nossa própria carne. Aí, a gente começa a pensar, nossa, como é que ele pode fazer isso comigo? E aí, vem o sentimento de superioridade também, né? Eu nunca faria isso, mulher. Que também leva a justiça própria. Nossa, depois de tudo que eu fiz para você, você não deveria ter feito isso. Isso acontece com vocês? Enquanto alguém estiver ali para satisfazer o seu desejo, satisfazer o seu ídolo, ou pelo menos não atrapalhar, né? A você satisfazer o seu ídolo, ok, você pode ter um relacionamento com a pessoa. Mas, se alguém não cumpriu o que você quer, ou te atrapalhar satisfazer ali o seu ídolo, aí vem a decepção. E aí, depois da decepção, você não fez. O que acontece? Punição. Ah, por que você não fez? Agora, eu vou fazer o seguinte com você. Aí, vem a punição. quando os outros não cumprem as nossas exigências, as nossas expectativas, nossos ídolos demandam que a outra pessoa sofra. Por quê? Porque ídolos sempre vão exigir sacrifícios. Sempre vão exigir sacrifícios. Quer que seja de modo consciente ou inconsciente. Nós vamos sempre encontrar maneiras de magoar, de machucar, de ferir as outras pessoas. Até que elas cedam, até que elas atendam o que a gente quer. Nós ficamos magoados, nós ficamos irados, porque as pessoas que dizem, o meu cônjuge, a pessoa que diz que me ama parece que é insensível à minha necessidade. E aí nós atacamos de volta. E aí tem várias maneiras que a gente ataca de volta, para a gente castigar pela ofensa e pelas dores que nós sofremos. E é isso em variadas formas. Isso pode ser do tratamento silencioso ou da indiferença, que o fala que indiferença e o tratamento silencioso é como uma forma de assassinato sem sangue, onde eu não mato você, mas eu fiz que você não existe. Indiferença, silêncio. E também pode ocorrer atos assustadores de violência, de abuso. Por quê? Porque você não cumpriu as leis do meu reino. Está dando para entender? Então, quando os nossos desejos não são satisfeitos, o que acontece? A gente machuca o nosso cônjuge com as nossas palavras, a gente começa a envenenar as outras pessoas, as amigas, contra o nosso cônjuge e os amigos também, fazendo piadinha e tal, o que a gente chama de piadinha, o que a gente chama de brincadeira, mas na verdade é aquela punhalada e o outro sabe o que é. Nós nos afastamos do nosso cônjuge, nós tratamos com diferença, confiança, nós falamos e fazemos coisas sutis, coisas desagradáveis durante um longo tempo, lembrando de erros passados, punindo o nosso cônjuge no decorrer dos anos, uma pena perpétua praticamente, você sempre vai ver também o mal do seu cônjuge, como que ele pode fazer isso? Sempre vai ser algo ruim que ele vai fazer com você, sempre vai ter uma motivação por trás, algo que ele quer para ele, você sempre vai questionar as motivações dele, e aí quando alguém não satisfaz sua expectativa, você, o que acontece quando você pune, e aí o autor do livro fala que nos conflitos do lar e as escolhas do pacificador, quando você pune, você essencialmente está colocando essa pessoa no altar do seu ídolo e sacrificando, matando aquela pessoa, olha que situação terrível, começou por quê? Desejo desordenado, começou com o coração que se voltou para outra coisa, que não a Deus e não ao nosso chamado, aí verso 4, Tiago fala o seguinte, alguém lê por favor enquanto eu tomo um golo de água aqui, reformado, verso 4 do capítulo 4, quem puder, lê por favor, de Tiago, está na minha, olha só, isso aqui é muito, muito legal, legal assim, Nos acusa, uma vez que esse, desejo se tornou um ídolo no nosso coração, Tiago chama a gente de que aí? Primeira palavra, infiéis, sabe o que está escrito aí no original? Adúlteros e adúlteras, por quê? Porque nós estamos amando o mundo e as coisas do mundo mais do que a Deus, Deus foi destronado no nosso coração, e aqui tem um ponto importantíssimo, e é assim, é o princípio central aqui da passagem, o conflito humano, o conflito ali no casamento, ele está realizado aonde? No adultério espiritual, antes de você machucar o seu cônjuge, antes de você ter um conflito com o seu cônjuge, você já rompeu o seu relacionamento com Deus, o nosso problema não são, como eu falei, o nosso problema não são as pessoas pecaminosas, elas são pecaminosas, não são as situações difíceis, o nosso problema é que nós damos o amor que pertence somente a Deus, nós damos esse amor para qualquer outra coisa, para qualquer outra pessoa, e gente, nada, nada na criação consegue suportar o peso da adoração que só Deus consegue, certo? nada na criação, todas as outras coisas vão causar frustração, se você colocar o seu cônjuge no lugar de Deus, ele vai frustrar você, porque ele é um pecador, ela é uma pecadora, ela vai errar, e aí, já era, e aí aquele seu ídolo ali vai se mostrar falso, e aí vai acontecer o quê? Conflito, certo? Versos 5 e 6, ou supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseio o Espírito que ele fez habitar em nós, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildos, aqui tem uma questão muito interessante, uma questão textual aqui, que ele fala o seguinte, ou supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseio o Espírito que ele fez habitar em nós, o interessante é que não tem no Antigo Testamento que o versículo, que ele sinta aqui no verso 5, então é muito provável que Tiago esteja aqui resumindo algum ensinamento geral do Antigo Testamento, e aí literalmente, o texto fala o seguinte, é com zelo que o Espírito que habitou em nós tem profundos desejos, e Espírito aí, no grego não tem diferenciação de minúscula ou maiúscula, dependendo do manuscrito ali, é tudo maiúsculo, dependendo do manuscrito é tudo minúsculo, então não tem essa diferenciação, é o contexto que vai mostrar para a gente se é o Espírito Santo ou se é o Espírito Humano, e aí a dúvida está aí, quem é esse Espírito aqui que tem zelo, que tem profundos desejos, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou é o Espírito do homem? Então é possível ler essa citação aí de duas maneiras, primeiro, que apesar dos nossos desejos pecaminosos serem fortes, que é o que ele falou antes, o Espírito Santo que Deus colocou em nós, também tem desejos muito fortes, só que são desejos santos, os desejos do Espírito Santo podem vencer os desejos pecaminosos, por quê? Porque a graça de Deus é maior, a graça de Deus superabunda sobre os pecados, e Deus dá graça aos humildes, está no verso 6, por isso, quando nos humilhamos, que é a ênfase que ele vai dar no restante do texto, quando nos humilhamos, quando nós reconhecemos que os nossos desejos estão desordenados, se tornaram pecaminosos, idólatras, Deus vai conceder graça, e aí os desejos do Espírito Santo vencem a batalha no nosso coração, pelo nosso coração, então essa é uma primeira leitura, o Espírito aqui é o Espírito Santo que Deus coloca em nós e aí vence esses desejos mundanos. A segunda possibilidade é que o Espírito humano que Deus colocou em nós na criação, lembra que Deus fez o homem? Do pó da terra, o que ele fez? Soprou, soprou o Espírito e nós nos tornamos alvo de peixes. Esse Espírito humano, o nosso coração, ele tem desejos muito fortes, faz parte do nosso ser desejar coisas. Deus nos fez, além disso, adoradores, essa é a característica principal do nosso coração, ele é um mecanismo, digamos assim, religioso, nós pendemos para alguma coisa, adorar alguma coisa, nós deveríamos adorar somente a Deus, só que por causa do pecado, por causa da queda, esse desejo forte por adoração, por satisfazer, o nosso coração foi o quê? Deturpado. E aí nós adoramos as coisas criadas, só que apesar desse desejo pecaminoso, muito forte, a graça de Deus é maior, a graça de Deus é maior, então quando nos humilhamos, mesma coisa, reconhecemos que nossos desejos são pecaminosos e idólatras, Deus vai conceder graça para que a gente consiga dizer não aos desejos pecaminosos, então pode ser essas duas leituras aí, de qualquer maneira, só falta curiosidade aqui, de qualquer maneira, qual é o ponto que o Tiago está falando aqui? É que a graça de Deus é maior do que os nossos desejos idólatras, maior, é mais poderosa, é a graça de Deus que nos capacita a reconciliação tanto com Deus, com o próprio Deus, quanto com o nosso cônjuge, ok? Então, esse é o nosso problema aí, desejos desordenados, certo? Que se tornam idolatrias, ficou claro aí? Ok, o que a gente pode fazer então para reordenar os desejos do nosso coração? Então, essa aula, eu estou falando muito assim da origem dos conflitos, qual a origem dos conflitos? no nosso coração, na nossa inclinação pecaminosa, quando a gente desorienta de Deus, os nossos desejos ali começam a guerrear e a gente quer satisfazer várias coisas e tem um ou alguns que sentam ali no trono do nosso coração e controlam o nosso pensamento, controlam a nossa vontade, controlam os sentimentos, a gente espera do outro determinada resposta, só que ele tem conflito, etc, etc. Então, essa é a origem dos conflitos. Então, como é que a gente faz para reordenar os desejos do nosso coração? A aula que vem, a minha esposinha vai dar a segunda parte nessa aula, que vai ser assim, beleza, o conflito aconteceu, como é que a gente pode resolver então, certo? E aí tem alguns passinhos que a gente vai seguir também. Mas aqui tem essa questão mais interior mesmo, que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer então para reordenar os desejos do nosso coração? Que aí vai ser na próxima sessão aí, a partir do verso 7. E Tiago vai escrever aqui 10 ordens, 10 verbos, 10 imperativos, que são resumidos aí no verso 10, que é o quê? Humilhem-se na presença do Senhor. Esse é o resumo de tudo que ele vai falar aí, a partir do verso 7. Então, a primeira ordem que ele fala, alguém lê aí o verso 7, por favor. Beleza, então a primeira ordem está lá no começo aí, sujeitem-se a Deus. Uma ordem, um mandamento. A humilhação consiste em nos sujeitarmos a Deus, quando nos colocamos debaixo da autoridade, da vontade, da palavra dele. Deus então é quem deve reinar no nosso coração. Todos os nossos desejos devem estar submetidos a Deus. Nós devemos obedecer então aos desejos de Deus. Tem que sempre lembrar qual é o meu chamado no casamento, qual é o meu chamado, como eu posso servir ao meu cônjuge nessa situação. É sempre isso, lembrando dos desejos de Deus para o casamento. qualquer mudança horizontal que focalize somente a relação entre o cônjuge ou só o comportamento, essa mudança só horizontal vai ser temporária, vai ser superficial, porque os desejos vão começar, vão continuar lutando no nosso coração, de modo que determinado comportamento pode até ter uma mudança, pode até melhorar em algum aspecto, só que outro desejo vai tomar o controle do coração ou assumir o controle. Ou até agora, não dá para aprofundar muito, ou até esse mesmo desejo pode se montar para que ele seja satisfeito de outra maneira. E aí vale a pena você ver depois os conquistas do lado e as escolhas do pacificador e prazo assim, nossa, pode mais. Então, a nossa mudança primeiro, ela deve ser o que? Vertical. Para os desejos do nosso coração estarem ordenados, a nossa mudança deve ser vertical. Nós primeiro consertamos o nosso relacionamento com Deus. E é a partir daí que nós consertamos o nosso relacionamento com o cônjuge. Certo? E aí a gente vai ver mais isso na aula que vem. Segunda ordem que o Tiago fala aí no verso 7 ainda, ele fala resistam ao diabo. Quem está por trás dos estímulos, dos desejos pecaminosos do nosso coração é o próprio Satanás. Ele não consegue, Satanás não consegue ver o que está no nosso coração. Ele não consegue penetrar na nossa alma. Só Deus consegue. Só que ele fornece um monte de coisas pra gente. E aí quando a gente cai, ele fala ah, então é isso. É isso que tem. E aí ele começa a fornecer tudo ali. Os desejos estão guerreando no nosso coração. Mas aí quando o Tiago apresenta uma tentação, aí esses desejos se tornam atrasivos, deleitosos, prazerosos. Só pra você lembrar da descrição quando o Eva nota o fruto, é muito interessante o que eles falam. Ela nota o fruto, aí ela só fala assim, não, a gente não pode tocar em nada. Aí o diabo fala, tem certeza? Porque assim, vai fazer vocês igual a Deus. Interessante porque eles já não eram como Deus. Imagem de ser grande de Deus, olha só o grande. E aí Eva nota o fruto e aí ela começa a achar que ele é bonitão, que ele é delictoso, que ele é gostoso. É assim que acontece no coração e é assim que o diabo trabalha. Então por isso a gente deve o quê? Nos opor, a gente deve lutar contra o diabo. E essa oposição se dá onde? Se dá no nosso coração. Certo? Não é sair amarrando demônio pra cidade ou entrando numa campanha de desencapitamento total, mas é tomando o quê? Uma firme posição mesmo contra a tentação. E essa firmeza se manifesta como? Nos nossos comportamentos. lá, né? O que ocupa, como Jesus fala, nós somos como uma árvore, a raiz é o nosso coração, os frutos são os nossos comportamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Então o resultado da sujeição a Deus e da resistência ao diabo é o quê? O inimigo vai fugir, certo? Ele não vai encontrar abertura ali pra te atacar. Verso 8, outra pessoa, lê por favor, que a voz aqui tá subindo. Verso 8 do capítulo 4. Então, terminando. Chegai-o da Deus e ele prepara a vós outros. O que faz as mãos levadoras? E vós que sois de ânimo, tome e impare o coração. Então, olha só, a terceira ordem que o Tiago fala aí, aproximem-se de Deus, cheguem-se a Deus. E nós nos achegamos a Deus utilizando o Deus de graça. Leitura da palavra, oração, meditação particular na palavra de Deus, adoração pública. O pastor falou hoje, ali, às vezes a gente vem aqui e é um troço automático. Não! É algo dinâmico ali, você tá participando, você tá adorando a Deus. A adoração pública é muito importante pra você se achegar a Deus. Participar dos sacramentos. Tem ceia hoje. Como é importante, às vezes a gente pensa assim, ah, essa semana foi ruim, briguei com o meu pão, ah, essa semana tem uma briga difícil lá em casa. Não vou participar da ceia. Gente, Calvino fala o seguinte, quando o sujeito pensa isso e não participa da ceia, é como se ele estivesse doente e não tomasse o remédio. Você tem que participar da ceia. Aqui dali é remédio pra nossa alma. Comunhão com os irmãos, não sei, essa época, né, tá difícil e tal, mas comunhão com os irmãos, comunhão com os outros casais, um compartilhando as dificuldades, as conquistas, o sucesso ali no casamento, isso é muito importante. Então, estando mais próximos de Deus, claro que ele vai nos achegar, ele vai ficar mais próximo da gente. Aí fica mais fácil, quando você tá ali banhado da palavra de Deus, fica mais fácil dizer não pros desejos e dó. Você começa a perceber que, peraí, isso aqui, isso aqui tá errado. Quando vem aquela ira, aquela raiva, aquele descontentamento, opa, tem alguma coisa errada aqui. Preciso pensar mais. Quarta ordem, purifiquem as mãos, pecadores. Purifiquem as mãos, olha aí a base bíblica pro uso do álcool em gel, né? Purifiquem as mãos, pecadores. E essa é a única vez no Novo Testamento, gente, que alguém diz, claramente, que os cristãos são pecadores. Os seus atos, os seus comportamentos, as suas ações, as suas palavras, né? O que que quer dizer com isso? Quando purifiquem as mãos, essa coisa prática mesmo, os nossos atos, as nossas palavras, os nossos comportamentos, eles devem ser puros, eles devem ser santos. E aí eu lembro aqui Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, que causa dano, e sim, unicamente a que for, boa para edificação, para construção, para unificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. Como isso é bom, a gente praticar no casamento. Então, ao invés de você ficar falando palavras grosseiras, fale palavras que transmitem graça. E aí, versículo 11, olha só que interessante, o versículo 11 do capítulo 4 aí. Irmãos, não falem mal os dos outros. Olha só, não falem mal os dos outros, o que estava acontecendo ali, na igreja. Quinta ordem, que ele fala aí, é ainda no verso 8. limpem o coração, aqueles de ânimo dobro. Toma caderno. E essa expressão aí, ânimo dobro, significa literalmente, alguém que tem duas mentes. É uma pessoa que é inconstante, alguém que é vacilante, ela é duvidosa. Em um momento, ela quer as coisas de Deus, só que em outro momento, ela quer as coisas do mundo. Por isso, não basta só a gente modificar o nosso comportamento. A mudança exterior é importante, mas ela é temporária. A mudança permanente mesmo, é quando a gente limpa o coração, quando limpa o interior. Certo? Você limpa o interior do copo, nem claro que a gente falou, você limpa o interior do copo, e fora, o copo vai ficar limpo também. Verso 9, outra pessoa lê, por favor. Então, ele fala três coisas aí, né? Afligidos, lamentais, chorais, converta-se o vosso riso em pranto. Então, essas quatro ordens aí, basicamente significam, entre esterçãos, fiquem tristes, o arrependimento tem que ser sincero, as consequências do pecado, reconhecimento do pecado, deve trazer aflição, deve trazer tristeza, deve trazer lamento. Você tem que ficar triste mesmo, porque você machucou sua esposa, você feriu seu marido. Ele é a sua carne, ele é o seu lado. Você tem que ficar triste, não é ficar orgulhoso, porque agora, agora que eu machuquei ele, ele está sentindo na pele, o que eu senti, não é assim. Então, a gente tem, o arrependimento tem que ser sincero mesmo, a gente tem que realmente sentir a miséria, tem que nos encontramos, a gente tem que se revoltar, de certa maneira, contra o pecado, que ele é, quebrou de tal forma, a gente que rompe, tem conflitos no nosso casamento. Então, pensa só, gente, quantos relacionamentos conjugais podem estar abalados a ponto de quase quebrar dentro da nossa igreja. Dentro da nossa igreja. Quantas pessoas podem estar sofrendo? Famílias sendo assoladas pelo egoísmo, amargura, frieza na fé, pecados sexuais, solidão no próprio casamento. Ninguém compartilha nada com ninguém, cada um que fica ali no seu microcosmo, no seu micro-universo em casa, um no celular, o outro no seu amor, os filhos dentro do seu quê, ninguém fala com ninguém, ninguém confia no ninguém, com medo de fofoca, com medo de também ferimento e tal. Gente, a gente deve chorar pelos nossos pecados. Dentro do casamento, por causa do quê? De um arrependimento sincero. E a décima hora que ele fala no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Lembre-se que você vive publicamente diante de Deus. Os reformadores falavam, você vive coram Deus, você vive diante de Deus, diante da face de Deus. Você está sempre diante do Santo, Santo, Santo. Ele sonda o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece os seus sentimentos, as suas vontades, Ele enxerga os seus pecados secretos. Ele sabe o que está, a luta do seu coração. Por isso essa ordem que ele fala, humilhem-se na presença do Senhor. E aí, quando nós nos humilhamos, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa miséria espiritual, qual é o resultado que ele fala? Deus o exaltará. A gente deve ser muito longe. Bem-aventurados, os humilhos de Espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós, quando nos humilhamos, reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos, nós percebemos que Deus está de braços abertos para nos receber. E aí, ele purifica, gente, ele purifica o nosso coração e ele capacita você a crescer em santidade. Está certo, gente? Alguma dúvida? Então, olha só, a gente vive que tem um conflito, uma guerra no nosso coração. Mas nós temos o Espírito Santo. Certo? Nós temos o Espírito Santo e ele é um Deus guerreiro. Ele habita no nosso coração e ele é incansável na batalha contra a nossa carne, contra o nosso pecado. E aí ele chama, graciosamente, para a gente batalhar com ele. E se a gente está lutando com Deus, gente, é claro que nós vamos vencer. A vitória é certa no nosso casamento. Amém? Amém, amém. Amém. Pai, obrigado por ter falado. Obrigado porque é exatamente o que nós fizemos a respeito dela, nós vamos. O Espírito Santo é o Espírito Santo que está dentro do nosso fundo, do nosso interior, do nosso coração, da paz da nossa alma, divide o nosso Espírito, mostra para a gente os nossos desejos, as nossas aflições. Obrigado pela tua palavra, Pai, tua palavra, de fato, lance luz nos nossos corações. De fato, nós passamos a tua palavra, praticamos a tua palavra. Deus, não permite que o pecado reine o nome do coração, não permite que o pecado reine o nome do nosso casamento. Pai, que o nosso casamento seja marcado pela graça, pela bondade, pelo amor, pelo perdão, pela reconciliação, pela pureza, pela santidade. Que o Senhor nos ajude, Em nome de Jesus, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL